Olá, bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Eu gostaria de começar lembrando algumas coisas que eu sempre gosto de estressar lá no início do podcast. O primeiro lembrete é o lembrete de que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon, também disponíveis no Google Books, estão disponíveis em formatos impressos, Kindle, ebook e também em audiolivro. A versão mais recente do audiolivro, que seria a Bíblia, o livro científico, que é o meu livro mais recente, ele já tem quase 400 páginas, mas também tem na narração, são mais de 11 horas de narração usando a inteligência artificial. Eu tive o cuidado de verificar todo o audiolivro e estou constantemente eu mesmo ouvindo para melhorar a qualidade e que vocês tenham uma excelente experiência. Como é um ebook e também um audiolivro narrado por inteligência artificial, mas não entra artificial com voz robótica, uma voz bem humana, eu estou constantemente atualizando, eu estou me colocando novas informações. Então eu acho que é uma excelente experiência para quem quer aprender sobre a Bíblia, mas de um olhar mais crítico. Eu acho que a Bíblia é um livro porque ela tem dois grupos de pessoas. Tem aquelas pessoas que acreditam na Bíblia por causa da fé, que seremos cristãos, e tem aquelas pessoas que odeiam a Bíblia. Eu estou pensando mais em alguém que quer realmente pensar de forma crítica. Então, apesar de que é a Bíblia que eu estou usando como base, o livro é todo divulgação científica, ele é todo embasado cientificamente falando, porque a Bíblia você não precisa de muito esforço para negar a Bíblia. Não é tão difícil assim, é um livro realmente bastante polêmico. Mas você pode usar a Bíblia como base, como base para a divulgação científica. Como eu já comentei mais de um ponto deste podcast, eu observei ao ouvir vários podcasts de ateístas e várias discussões de ateístas, que os ateístas são divulgadores da ciência. Então eu fiquei impressionado em ver que eu sempre tive dificuldade de separar um podcast de ateístas de um podcast de divulgação científica que eu já acompanho há bastante tempo. Então, se o religioso usa a Bíblia como base para a sua fé e para poder defender o seu Deus, os ateístas usam a ciência como base. É bom sempre lembrar que o religioso não existe sem a Bíblia. Ou qualquer livro sagrado que ele use na sua cultura, seja a Torá ou qualquer livro, ou seja, o religioso precisa de um livro. Ao passo que o ateísta não precisa. Um ateísta, apesar de que existe uma confusão muito forte entre o ser geógico e o ateísta, ele não necessariamente sabe ciência. O ateísta geralmente é julgado pelo conhecimento da ciência, mas o ateísta não implica em conhecimento de ciência. Você nem precisa ser um cientista ou ser um geek, ou seja, um nerd, para poder ser ateu. O ateísmo é simplesmente a negação da Bíblia, da religião. Então, não é tão difícil você fazer isso. É só você ter um pouco de pensamento crítico e um pouco de rebeldia. Muitas vezes acham que o ateísmo tem mais a ver com rebeldia, com pensamento livre, do que realmente inteligência ou até mesmo algum tipo de conhecimento científico. Então, você pode ser um ateu e ser um idiota. Pode ser um ateu e ser um desinformado. E não tem nada de errado nisso. O ateísmo é meramente uma posição com relação a Deus e com relação às religiões. Então, é bom sempre destacar isso, porque tem essa desinformação e esse preconceito em torno do ateísmo. Que o ateísmo seria uma espécie de conexão direta com a ciência. Então, não é. Não é. Basicamente é isso. Então, você me deixa esses dois lembrejos. O segundo lembrejo que eu acho importante lembrar é que esse podcast está disponível em várias plataformas, mas devido a uma limitação de tempo, que eu tenho somente duas horas mensais nas plataformas de podcast tradicionais, que escolhe o Spotify, essas plataformas tradicionais, e eu acabo gerando uma segunda versão, que é no YouTube. A versão do YouTube, como ela não tem esse limite mensal de tempo, eu sempre posto e também, por ter também uma liberdade de postar em formato de vídeo, existem vários episódios que são postados com vídeo, com slides, com imagem. Então, acaba que nessas versões, eu prefiro a versão em formato slides. Então, eu convido vocês a acompanhar também no YouTube, caso você não esteja acompanhando no YouTube, e caso você esteja acompanhando no YouTube, que vocês acompanhem também as versões em Spotify, que tem um limite mensal, como eu comentei anteriormente. Nesse episódio, eu queria falar um pouco sobre uma argumentação bem comum entre cristãos. Eu ouço, existem várias argumentações, mas tem algumas que aparecem com frequência. E uma que aparece com frequência entre os cristãos é a ideia de que... Porque nós sabemos que a Bíblia é um livro horrível. Horrível no sentido de que é um livro cheio de maldades, de crueldades, Deus matando humanos, Deus matando crianças. É um livro cruel. É um livro que, apesar de todo o misticismo, toda aquela coisa de ensinar a Bíblia nas escolas, é um livro cruel. A não ser que você veja o livro de forma cega. A fé, ela é cega. Mas se você pegar o livro e prestar atenção no que o livro fala, é um livro cruel. É um livro... É tanto que nesse exato momento nos Estados Unidos, isso é recente, isso não é algo antigo, é algo recente que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos. Existem vários movimentos. Curiosamente, eu achei até curioso, que são movimentos dentro de universidades. Universidades deveriam ser um espaço de aprendizado, mas aparentemente, um espaço de inteligência, mas aparentemente, esses movimentos acontecem dentro das universidades do Texas. Esses movimentos, que eu ainda não consigo entender mais ou menos o que está contrário desses movimentos, mas deu para ver que é um movimento religioso, o movimento, eles usam defesas religiosas, que já é comum, que é, por exemplo, o sexo é um pecado. Isso é bíblico. Nós sabemos que isso tem a ver com religião. A religião tende a criminalizar, ou até mesmo o fato de você nascer do sexo, você já nasce pecador, que são os pecados originais, que tem a ver com o cristianismo. Agora, tem também um novo movimento, que também é de base religiosa, que tem a ver com as mulheres serem propriedades. Sim, eu repito, mulheres serem propriedades. E os movimentos usam como placas. Mulheres são propriedades. E nós sabemos que esses inúmeros passados na Bíblia, como, se não me engano, Timóteo, onde deixa bem claro. Até a história de Adão e Eva, ela é contada exatamente na ordem que ela é contada. Primeiro vem Adão, depois vem Eva. E parte da justificativa é de que a Eva foi enganada pela cobra, mas Adão não foi. Então, isso é para dizer que o homem é superior à mulher. Mas não é somente essa parte. A Bíblia inteira construiu em torno da ideia de que o homem é superior. Por exemplo, o fato da homossexualidade não inclui a mulher. A ideia de que a homossexualidade é uma abominação só incluiu o homem. Só que novas interpretações recentes têm colocado novas passagens da Bíblia que aparecem no Novo Testamento para incluir também a mulher. Então, por isso é teórico, as lésbicas não seriam criminalizadas pelo cristianismo. Somente os gays homens. Mas isso é para dizer que na época não haviam leis para as mulheres. As mulheres eram propriedades. E as mulheres eram escravas por consequência, por serem mulheres. Então, isso é para introduzir o tópico. Também eu queria dar um segundo exemplo. Antes de introduzir o tópico do nosso episódio de hoje, eu queria dar um segundo exemplo. Durante os movimentos abolicionistas nos Estados Unidos para acabar com a escravidão, os movimentos que queriam manter a escravidão eram movimentos cristãos. Os movimentos usavam a Bíblia Sagrada e levantavam a Bíblia nos movimentos para dizer que Deus deu aos homens brancos o direito de escravizar os negros. E é interessante observar também que tem uma discussão do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal, no qual o ministro Barroso fala exatamente isso. Que nos Estados Unidos, segundo ele, foi na roda-viva, uma entrevista do ministro Roberto Barroso, ele fala, roda-viva, que nos Estados Unidos a escravidão não acabou porque as pessoas queriam que a escravidão acabasse. A escravidão, na verdade, acabou porque foi imposta. A escravidão não acabou porque as pessoas queriam, as pessoas chegaram à conclusão de que a escravidão não dava mais. Foi uma imposição da Suprema Corte. Isso porque o ministro Barroso estava discutindo que muito possivelmente a questão do aborto era para ter que ser imposta na sociedade. Ele estava falando sobre isso. Porque atualmente o STF, que é a Suprema Corte, está muito mais avançada na discussão do aborto. A ministra Rosa Weber fez a última votação, muito genial a Rosa Weber. Só que aí vem os movimentos evangélicos brasileiros, aqueles que é a bancada evangélica, os movimentos religiosos que estão boicotando o sistema para evitar que isso aconteça. O STF, a Suprema Corte, disse que todas as coisas são iguais, no caso do casamento homoafetivo, e a bancada evangélica está tentando reverter a decisão. No caso do aborto, eles estão tentando impedir. Por exemplo, atualmente o Senado Federal está cheio de evangélicos, de bolsonaristas do que, como a da Marias, por exemplo, que coloca o STF contra a parede. Eles estão tentando imitar os poderes do STF. Isso é um boicote, porque o STF está lidando com temas que são geralmente religiosos, como o caso da maconha, que os religiosos têm uma birra com maconha, mas eles não dão amêndo para álcool, ou para outro tipo de droga. O que é bizarro, ou seja, a religião cria todos esses dogmas, em quais os tópicos são tratados de forma diferente, que é a hipocrisia cristã. Os tópicos são tratados de forma diferente. Você trata a maconha como sendo a coisa pior do mundo, mas esquece o resto dos álcools, o resto das drogas. Aí é uma desculpa esparrapada para isso. Mas no final, funciona o cérebro do cristão. O cérebro do cristão é um cérebro de retalho. Um cérebro de retalho. Então, o cristão é apenas uma caixa de ressonância de ideias pré-definidas. As histórias bíblicas são assim. Então, esses dois exemplos que eu dei é para introduzir o tópico do assunto de hoje. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi um movimento atualmente nos Estados Unidos que está acontecendo nesse exato momento em universidades americanas no Texas que querem transformar as mulheres novamente em propriedades, que é uma interpretação bíblica. O segundo exemplo que eu dei foi um dos movimentos para acabar com a escravidão nos Estados Unidos que foi feito de forma forçada pela Suprema Coxa, porque a população usava a Bíblia para defender a escravidão. Tanto no caso da mulher sem propriedade quanto no caso do escravo sem propriedade, nos dois casos da Bíblia ela tem várias passagens que garantem isso. Então, no caso dos Estados Unidos eles tinham Bíblia específica para negros, que eram basicamente as partes que falam de escravidão, que são muitas. Eixos, por exemplo, são capítulos e capítulos inteiros de escravidão. O próprio Jesus, ele falou lá no Novo Testamento, sobre a questão de obedecer o seu servo, até mesmo ele não falou nada contra a escravidão. Mas aí a gente entra na segunda parte, que uma das argumentações que eu toco desse episódio, uma das argumentações mais comuns entre os defensores da Bíblia, que são os cristãos, os crentes, é de que, ah, mas a Bíblia na época era uma revolução para a égua. Porque nesse caso eles estão, porque tem vários tipos de cristãos, então é difícil de generalizar. Mas tem aquele cristão que o cérebro começa a funcionar, as catracas, as engenhocas começam a rodar, e o cara percebe, realmente, é muito bizarro as coisas que a Bíblia fala. Aí ele admite. Só que aí vem a racionalização, vem a desculpa, vem a dissonância cognitiva. Nosso livro seria a Bíblia científica, que tem muito sobre dissonância cognitiva e muito sobre racionalização. Então, aí eles dizem, ok, a Bíblia, os tempos modernos, não vale a pena, vamos ignorar. Mas, para a época, o livro era revolucionário. Por exemplo, a Bíblia diz que você pode bater no seu escravo, mas você não pode matar seu escravo. Ela diz que, por exemplo, se o seu escravo sobreviver, se o seu escravo sobreviver dois dias, você não será punido. Ou seja, você somente será punido se o seu escravo morrer. O que já é uma bizarrice por si só. Nosso livro seria a Bíblia científica, nós temos várias passagens sobre isso. Já é uma bizarrice. Então, em vez de acabar com a escravidão, ou em vez de abolir a escravidão, a Bíblia simplesmente conviveu com ela, criando regras, que supostamente seriam regras superiores. Então, não é que a Bíblia diz, por exemplo, os dez mandamentos. Os dez mandamentos poderiam ter, os mandamentos poderiam ser não escravizar outras pessoas, mas não, não tem isso. São coisas bizarras, como não cobiçar a mulher do vizinho, ou não ter inveja do vizinho, as coisas do vizinho. Então, são coisas totalmente mundanas. Isso mostra o quão o Deus de Abraão não tem nenhuma prioridade e preocupação com a comunidade. Então, o Deus de Abraão e a Bíblia não tem nada de moral. Quando ela coloca o escravo como propriedade, a mulher como propriedade, isso não é moral. Isso é uma moralidade bem tosca. aí entra no próximo que nós falamos no momento. As justificativas alguns dão que, para a época, a Bíblia já era revolucionada. Só o fato de ela criar regras, que, por exemplo, você pode bater o seu escravo, mas você não pode matar seu escravo. Se seu escravo sobreviver três dias depois de uma surra, não vai acontecer nada com você. Você não será castigado por Deus. E aí fica a pergunta, será se isso realmente era muito recusado para a época? Eu acredito que não. Na minha opinião, não. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por escravos. Os judeus eram escravos na época e se você observar as narrativas bíblicas, elas todas giram em torno disso. Por exemplo, a parte que Deus endureceu o coração do faraó, do Egito, para não deixar os judeus irem embora. A ideia de Moisés ter rachado o mar para tirar eles da escravidão no Egito. Observe que toda a história de Egito era de escravidão, porque eles eram escravos. Então, escravos escrevendo um livro que posteriormente seria usado para criar mais escravos. Então, a mentalidade deles eram escravos. Só que na mesma época existia uma segunda cultura, que era a cultura da Grécia Ativa, de Roma. Então, o nosso sistema democrático, o nosso sistema democrático é um espelho, não do que os judeus na época viviam. O nosso sistema democrático é um espelho da democracia romana. Então, o Estado laico que nós temos hoje, o Estado laico, o Estado de Direito, tudo isso, isso, na verdade, é inspirado não nos judeus, não na Bíblia, isso é inspirado nos gregos. Então, na época que a Bíblia foi escrita, havia dois mundos. Havia um mundo bíblico, que foi escrito e desenhado e relatado e colocado na Bíblia por escravos, que eram escravos de uma civilização que era muito mais avançada e que eram os gregos. Os gregos eram muito mais avançados do que os judeus na época. Então, os judeus, a Grécia Antiga, que era muito mais avançada do que os cristãos, do que os crentes na época, criaram o que nós chamamos hoje de Estado laico. Então, a Grécia já tinha uma democracia. Era uma democracia problemática. Por exemplo, nem todos votavam, escravos não votavam, o trabalho era específico de escravo, ou seja, as pessoas do topo não trabalhavam, então só eles poderiam votar. Então, era uma democracia ruim, uma péssima democracia. Mas era uma democracia que era o modelo nosso. Então, a nossa democracia, o nosso Estado laico, o nosso Estado moderno, ele não é inspirado na Bíblia. Pelo contrário, ele é inspirado em Roma, ele é inspirado no Estado romano. Só que em algum ponto, aparentemente foi quando Constantino virou crente, virou católico, virou cristão, houve essa mistura desses dois. Mas essa mistura não quer dizer que os dois evoluíram juntos. Pelo contrário, até Constantino aceitar o cristianismo, tanto o Estado romano quanto o cristianismo evoluíram de forma separada. não foi totalmente separada, mas evoluíram com duas formas, com duas correntes de pensar. Tanto que o imperador Marco Aurélio, que é um estoico, um dos estoicos, publicou um diário, que na verdade não era para publicar, um diário pessoal dele, chama Meditações, que é a base do estoicismo. Então, você pode ver que o Estado moderno, ele não vive um conflito por acaso. Então, de um lado, você tem, aqui um caso recente, de um lado você tem os americanos cristãos, crentes, que votaram no Trump, que é toda aquela bagunça de... O Trump é claramente racista. No Brasil, temos os crentes votando em Bolsonaro, que é claramente um cara elitista, um cara que favorece os brancos. Você vê o Partido Novo, por exemplo, que é basicamente dizendo que no Brasil somos todos iguais, o que é falso. Nós temos muito... o Brasil ainda tem a escravidão, mas agora colocando o pobre na favela, colocando o pobre de forma que não conseguiu estudar. Então, você vê que na história nós tínhamos duas forças. Nós tínhamos o Estado laico, que estava nascendo e chegou até onde nós chegamos hoje em dia. Tínhamos a igreja cristã. O tempo inteiro, tentando voltar a gente para trás, o Rousseau falava isso. O Rousseau falava que em todos os momentos da história, todas as vezes que a gente tinha algum tipo de melhoria social, a gente melhorou o direito das mulheres, os direitos dos negros, o direito da minoria, sempre a igreja tentava o seu povo. No caso dos Estados Unidos, eles estão tentando agora voltar de novo, quando a mulher era propriedade, quando a mulher fazia parte de uma propriedade mesmo. Note que existe uma diferença entre você ser propriedade e você ser dependente. Tem um movimento feminino, que atualmente está havendo força, que a mulher quer ser dona de casa, ela quer ser dependente do homem de novo. Isso é diferente de você ser propriedade. Quando você é dependente de alguém, que é esse movimento feminista, que é feminino, na verdade, é um movimento de mulheres que querem ser dona de casa, tem uma diferença entre ser dona de casa, ser dependente do homem e ser propriedade. Propriedade significa que ele pode fazer o que quiser com você. Então, só o fato de cristãos, religiosos nos Estados Unidos e também no Brasil ter essa mentalidade de que a mulher pode ser propriedade do homem, isso é uma coisa meio... Vamos sempre lembrar que os direitos da mulher não foram conquistados assim por acaso. Muitos dos direitos são recentes, como o direito da maternidade, o governo Lula tentou agora, mais uma vez, igualar os salários da mulher com dos homens, porque as mulheres ganham bem menos do que os homens, mesmo em cargos de chefia, ou seja, mesmo em cargos, os dois têm a mesma qualificação, fazem a mesma coisa, a mulher ganha bem menos. Então, assim, os direitos das mulheres, os direitos de igualar a balança, isso não foi conquistado usando a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia sempre foi usada para defender escravos, aconteceu nos Estados Unidos quando eles tentaram acabar com... Inclusive, os americanos acabaram com a escravidão antes do que nós, brasileiros. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. É um país fortemente cristão, fortemente religioso e que foi dominado pela igreja católica durante... O Brasil só virou lá em 85 anos. Há 30 anos, mais ou menos, quase 40 anos que o Brasil é um Estado democrático. Até então, o Brasil é um Estado católico. É um Estado católico. E hoje, nós corremos o risco de que o Brasil vai ser um Estado evangélico. E nos Estados Unidos, com a vitória do Trump, existe muito temor de que os evangélicos americanos, que eles têm planos pisados para o Estado americano, vão ver se o Estado americano vai se segurar. Mas o Brasil também corre risco também. A bancada evangélica é cada vez maior, os evangélicos não param de crescer e, infelizmente, isso não vem acompanhado com o sistema de educação melhor. Então, com um país com baixa escolaridade, com uma desigualdade muito grande, escolaridade, com um sistema educacional público que não é bom, não é novidade, porque sempre tem uma questão brasileira péssima, e com um número enorme de evangélicos, o Brasil corre o risco de ser uma teocracia. É óbvio que eu nunca vou esperar que um crente aceite isso, ou que um crente faça uma auto-reflexão. A religião não é feita de auto-reflexão. A religião 20, 29 e 29, entre outras partes da Bíblia, está cheia de partes da Bíblia que valoriza a fé cega, a fé sem evidência. Então, qualquer crente que consiga fugir desse balai de gato, são poucos. a religião ganha, e a política também ganha pela massa. Então, isso explica por que, por exemplo, algumas igrejas, como exemplo, as igrejas como o pastor Malafaia são igrejas enormes, o bolsonarismo, que são dominados por evangélicos, são enormes. Estava vendo uma missão reportada de um pastor americano que tentou criar uma igreja, na verdade, ele tentou na igreja dele defender os gays, os homossexuais, os LGBTQI+. Ele falou que ele perdeu metade da congregação. No Brasil, teve um movimento evangélico que tentou defender o aborto, que o aborto gerou os direitos das mulheres. E parece que sumiu. Então, o que acontece é o seguinte, que mesmo quando a igreja age de forma positiva para defender o direito das minorias, os fiéis mudam de igreja. Tem uma reflexão que eu gosto muito de um pensador que fala exatamente isso, que diferente do que os crentes, os cristãos dizem, eles dizem que a moral deles é absoluta, que a moral vem de Deus, então quer dizer que a moral deles é melhor do que a moral do ateu, que é relativa. Só que isso é falso, porque o que acontece é o seguinte, que o sujeito fica mudando de igreja, até achar uma igreja cuja moral da igreja é igual a moral dele. Então, todos que encontram, se o cara tiver moral, isso é o que o Lussaud falou também. O Lussaud falou o seguinte, que o homem cruel acredita em um Deus cruel para justificar a sua crueldade. O homem bom acredita em um Deus bom, mas seria bom de qualquer forma, mesmo sem Deus. Então, esse pensamento de Lussaud tem exatamente a ver com o Estado moderno, como você tem várias igrejas, só no Brasil são mais de mil igrejas evangélicas. Em 2019, se não me falem a memória aqui, foi aberta quase 40 igrejas, teve quase 40 igrejas evangélicas em um único dia. Então, foi a explosão do Bolsonaro. O Bolsonaro surgiu em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, 2019 foi o pico, aparentemente, do Bolsonaro e o pico das igrejas evangélicas. Então, imagina um país como o Brasil, cheio de igrejas evangélicas, baixa escolaridade e a dificuldade que vai ser para defender o Estado disso. Porque, com tantas variações de igrejas evangélicas, quer dizer que as igrejas mais radicais, como o Pastor Mafalha, todas essas igrejas pentecostais, neopentecostais, com esse discurso de ódio, elas vão vencer. Vão vencer por vários motivos, porque elas vão vencer em nome de fiel, depois vem esse número... Teve uma pesquisa de um doutorado, que eu gostei muito, que eu mostrei o seguinte, que nas igrejas neopentecostais e pentecostais, a probabilidade de você questionar a liderança, ou seja, o Pastor, acho que é 5 a 6 vezes menor do que em outras igrejas. Então, se ser um evangélico já é a probabilidade muito baixa de você questionar certas ideias, certas imposições, agora imagina as igrejas pentecostais e neopentecostais. A probabilidade cai de 6 a 5 vezes de isso acontecer. Então, questionar a liderança seria importante, porque se a liderança está se levando para o caminho errado, por exemplo, a odiar gays, a odiar LGBTQI+, a odiar ateu, a odiar o Bamba, a odiar religiões de matriz africana, a probabilidade dos fiéis questionarem isso é baixíssima, ou seja, cai 5 a 6 vezes menor a probabilidade, o que é uma coisa muito assim, eu diria até assustadora, porque se uma liderança religiosa, por exemplo, empurrar os seus fiéis para votarem um candidato como o futuro Bolsonaro, que é igual o Trump, com aquele discurso odioso contra gays, aquele discurso violento, basicamente, esse cara vai ganhar, entendeu? Então, a questão é assim, nós já temos, a bancada evangélica já é 20% do Congresso, o que é muito alto, ou seja, 1 a cada 4 parlamentares da bancada evangélica, o que é um número bem alto, se você comparar com as outras bancadas, porque a democracia ela é feita de representatividade, então quando você tem um grupo tão forte quanto a bancada evangélica, isso é uma ameaça da democracia, isso acaba que a gente está vivendo uma teocracia, então, e a tendência é que eles vão continuar crescendo, a tendência dos grupos pentecostais e não pentecostais continuam crescendo, e como eu entendi anteriormente, a probabilidade de eles questionarem a liderança é muito baixa. Então, nesse episódio, eu falei para vocês da questão da questão de que a Bíblia não é um livro que valoriza os direitos das mulheres nem os direitos dos escravos. Como eu comentei para vocês, dei dois exemplos, um exemplo que está acontecendo atualmente nos Estados Unidos no qual grupos, inclusive dentro das universidades, estão defendendo que as mulheres sejam propriedades novamente, tem várias passagens da Bíblia que dizem que a mulher é propriedade, e quando os movimentos, quando a Suprema Corte Americana obrigou a acabar com a escravidão, o livro mais usado para defender a escravidão era a Bíblia. Então, a Bíblia é um atraso para a nossa sociedade e ela não deveria ser ensinada nas escolas, ou se foi ensinada nas escolas, deveria ser ensinada por ateu, como eu, por exemplo, que ensinava o pensamento crítico e, nesse caso, o Minhalinho com o Daniel Dennett, Daniel Dennett disse isso, se for ensinar a Bíblia nas escolas, tem que ensinar todas as religiões primeiro, para que a pessoa formasse um pensamento crítico, porque a Bíblia não pode ser lida sem um pensamento crítico. E, com isso, eu fecho esse episódio e convido vocês a continuar acompanhando o meu podcast. Abração a todos, até mais.